Pão de queijo low carb é a receita que eu vou te ensinar no vídeo que você está vendo agora. Eu sou o Rony, um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e do site do Sr. Tanquinho também. Então fica comigo até o final, porque eu vou te dar toques adicionais sobre a receita durante o vídeo. Também vou te falar quais as calorias e carboidratos de cada um desses pães de queijo aqui. E também peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tendo dado esses recadinhos rápidos, vamos para a receita. Fazer o nosso pão de queijo low carb é muito fácil. A gente vai precisar de 4 ovos. Eu separei as gemas das claras e eu vou começar batendo as claras em neve. Então aqui eu tenho 4 claras para começar. Aí eu vou bater ela aqui uns 3 a 5 minutos até ficar em neve. Aí depois que estiver em neve eu vou adicionar os outros ingredientes, que são as 4 gemas que a gente tinha separado anteriormente, 4 colheres de sopa de manteiga, ou seja, cerca de 50 gramas mais ou menos. Aí vamos precisar também de uma embalagem, 50 gramas de queijo parmesão ralado. E vamos misturar isso. Aí agora vamos adicionar 4 colheres, 3 colheres de sopa de chá de fermento. 2 colheres de sopa pode ser também, fermento químico aqui. E vamos misturar de novo. Aí por fim, a gente vai adicionar 70 gramas de queijo mussarela ralado. Esse eu comprei a peça, no caso, e ralei em casa mesmo com um ralador. Ele que usa para ralar cenoura, serve para ralar o queijo também. E a gente vai misturar um pouco só, não precisa bater muito. Nesse passo, pode até misturar diretamente com a mão. Misturar de leve. Aí o que a gente vai fazer? Vai distribuir em forminhas. Eu tenho aqui 6 forminhas de silicone. E eu vou encher bem elas até a boca. São forminhas pequenas, repare. Então vai ficar bem cheio mesmo. Bom, acho que você já entendeu agora, né? É só dividir nas forminhas que você tiver. Pode ser forminha de papel também, não tem problema. Pode ser de metal. Se for de metal, é bom untar, porque pode ser que grude, dependendo do material da sua forminha. E aí eu vou terminar de distribuir. Depois a gente vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura média, 180, 200 graus, por cerca de 30 minutos. E aí eu volto para contar os macronutrientes e também como ficou esse pão de queijo. Bom, como você viu, é super fácil fazer esse pão de queijo. E você vai ter acesso a ainda mais receitas fáceis assim, se você adquirir o nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso, que você encontra receita de todos os tipos. Tem receita de pão de queijo também, tem de bolo, de café da manhã, de almoço, de jantar. Todas elas com foto e com quantidade de carboidratos, modo de preparo, ingredientes, tudo bonitinho aqui. E aproveite agora, né? Clique no link que está aqui, o primeiro link da descrição, porque o livro está com frete grátis para todo o Brasil. E a quantidade de carboidratos de cada um desses pães de queijo aqui é praticamente zero, porque como você viu, não foi nenhum tipo de farinha, nem nada assim que contém a carboidrato. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso. Já com relação às calorias, cada pão de queijo desse tem cerca de 170 calorias, divididas entre gorduras e proteínas. Ou seja, é um pão de queijo que se encaixa super bem na dieta low carb, na dieta cetogênica. Agora eu vou experimentar, porque o cheiro está ótimo. Nossa, para quem é fã de queijo, esse pão de queijo está sensacional, ficou muito gostoso mesmo. E uma dica adicional é que você poderia ter adicionado cerca de 4, 2 a 4 colheres de sopa de farinha low carb. Eu recomendo farinha de amêndoas ou farinha de linhaça ou um mix das duas, farinha de linhaça com farinha de amêndoas, farinha de linhaça dourada no caso, porque aí ele ia ficar ainda um pouquinho mais fofo. Assim ele fica bem com gosto de queijo, fica bem gostoso e sensacional. Mas com farinha low carb ele fica um pouco mais fofo para quem prefere ele assim. Então você pode fazer dos dois tipos e ver como você prefere para guardar essa receita lá no seu arsenal de receitas, tá certo? Aqui do lado tem um outro vídeo que o Guilherme gravou, está muito bacana, você vai gostar. E eu recomendo também que se inscreva no canal ali no tanquinho no canto da tela. Um forte abraço do Sr. Tanquinha!